E aí Não falei que vai começar hoje à noite chorando para o marimbondo é que homem é você, rapaz? Fala para o dedo do olho, cara Fala para a mesa que homem é você, rapaz? Fala para o dedo do dedão Fala para a mesa Não, ele não fica não. Ele tem razão. Mas também se pegar no cabelo, vai dólar. Para rapaz. Para rapaz. Para rapaz. Para rapaz. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não precisa apertar não, rapaz. Aí fica pior. Para. E o Eto não tava deslizando ainda. Na queda. Aí vai descer os banhos. Isso aí. Ficou vermelho. Tem esse lugar? Tem esse vídeo pra ir.